Fala, meus amores! No vídeo de hoje a gente trouxe 10 top ETFs pra você investir no exterior. Atenção! Está na hora de começar a olhar pro lado, diversificar a carteira no exterior e detalhe, ganhar dividendos, hein? Catochi, coloca aqui. Dólares! Então, gente, tá na hora! E a gente trouxe top 10 ETFs pra vocês. Agora, sem enrolação, vamos para o primeiro ETF, que é um ETF, a sigla conhecida como MJ, é o ETF de Cannabis, tá, gente? Entre aspas, pra quem me pergunta, maconha. Esse é o primeiro ETF focado em Cannabis, tá, gente? Que foi aí, que tá sendo comercializado nos Estados Unidos. E ele replica o índice das ações que estão aí relacionadas a tudo, né? Olha só, até não tem todo mundo que está envolvido aí de cultivo, produção, comercialização, distribuição legal de produtos de Cannabis pra fim médico ou também pra fins não médicos. O índice, ele identifica as empresas que tem mais da metade aí da receita focada em Cannabis, pessoal. O pessoal me pergunta muito, Catochi. É maconha, não é? É maconha, não é? Pessoal, sim, é Cannabis, ok? E muita gente me pergunta, menino de ouro, Cannabis igual maconha? Maconha igual Cannabis? Então, meio a essa polêmica toda, o que a gente quer dizer é que o ETF de Cannabis veio pra ficar. Muitos estudos têm mostrado que Cannabis ajuda aí, né, em cosméticos, que ajuda também na parte medicinal. E, inclusive, que é um lado mais polêmico, no lado recreativo. Nós estamos ouvindo muito falarem aí sobre maconha pra uso medicinal. Então, é promissor esse mercado, alguns estudos vêm mostrando isso. E aí, isso tem sido, né, falado como uma das indústrias, né, as indústrias que fazem isso como promissoras, muito promissoras aí para o futuro. E aí, eu trouxe algumas informações pra vocês. Tá aí a sigla, MJ, olha só. Na data de hoje, tá sendo negociada a 20 dólares e 32 centos. Nos últimos 12 meses, pagou um dividend yield aí de 1,57% e tem uma taxa de administração que tem que olhar que é de 0,75%. Então, tá aí as informações completas, mas tem mais. Coloca na tela, menino de ouro, esse gráfico que a gente vai mostrar pra você. Olha lá, a gente tem 10 maiores posições da empresa. Tem lá dólar americano, tem Canop Growth, tem aí, ó, Exxon, Philip Morris, que a gente já conhece também, Altria. E agora volta pra mim, vamos falar aí do segundo ETF. Pra vocês, o segundo é o MCHI. MCHI é um ETF negociado na Nasdaq, aí na empresa, né, na bolsa, na empresa, ó, na bolsa, né, americana, que reúne as maiores empresas chinesas que estão listadas lá fora. Coloca na tela, menino de ouro, por favor, as empresas que tem nesse ETF, a maior parte, olha lá, a gente coloca aí pra vocês. Tem aí, né, Alibaba, empresa conhecidíssima, China de construção, aqui, China, tem uns nomes, né, Catochi, que é difícil, mas tem aqui. Tencent, Holding, Xiaomi, volta pra mim, as maiores empresas chinesas. Tá se falando muito da China, né, Catochi? China cresce, não tem jeito. Tem empresas grandes, e aí tem esse ETF pra você que se interessa em investir em empresas chinesas. Também trouxe dados pra vocês, tá, gente? Sigla na bolsa pra você investir, eu vou ensinar a vocês como que você faz pra investir. Tem muita gente que pergunta, cara, mas como é que eu faço pra investir? Eu vou falar pra você, fica aí até o final do vídeo. Olha lá, a sigla é MCHI, nós falamos, tá sendo negociada a 79 dólares e 90 cents. Nos últimos 12 meses pagou dividend yield em dólar. Lembrando, 1,28% tem uma taxa de administração de 0,59%. Então a gente traz umas informações completas aqui pra vocês. E lembrando, meu amor, não é recomendação de compra. A gente traz fatos, argumentos que a gente checa, mas você que tem que decidir o que comprar, o que é melhor pra você. E agora vamos para o terceiro ETF, é um ETF conhecido que é o IAU. Gente, esse ETF é um ETF de ouro, tá? É um ETF que a gente fala que é de proteção pra muitos investidores. É um fundo estável, é importante você ter exposição a ouro, tá, gente? É uma maneira mais simples de investir. Muitos investidores falam como investir em ouro. Tá aí, tem um ETF que é o IAU. Também anotei aqui pra vocês, sigla, IAU, sendo negociado a 17,80 dólares. E olha só, a taxa de administração é de 0,25%. E muita gente me pergunta, eu tenho o MCHI em carteira e também tenho o IAU. Vamos para o próximo ETF, porém antes, menino de ouro, o que a gente vai pedir? O like, certo. Como que se fala em inglês? Smart like. Smart like. Pra vocês, nosso vídeo pra fortalecer. Certo, vamos para o nosso próximo ETF, que é o Kikiki. Kikiki, do jeito que você quiser, meu amor. Ele investe aí, maiores empresas americanas do índice Nasdaq, excluindo as empresas que estão ligadas ao segmento financeiro. Ele tem gigantes, né, as Big Techs, posições aí das Big Techs, que são as empresas de tecnologia. Coloca na tela, Catocha, as maiores posições desse ETF, que acompanha o índice Nasdaq 100. Olha lá, tem grandes nomes considerados aí, olha só aqui as maiores posições. Tem Alphabet, Tesla, Apple, Amazon, Facebook, Paypal. Então, tem grandes empresas aí do setor de tecnologia. Também trouxemos pra vocês informações. Vou vir aqui na minha colinha, olha só. Tá aí o Kikiki, que é a sigla. Na data de hoje, a cotação está em 332,22 centos. Pagou um dividend yield de 0,70 nos últimos 12 meses em dólares. E tem uma taxa de administração que é de 0,20%. Antes de eu falar o próximo ETF, ou ETF, gente, está na hora, olha pra mim. Meu amor, confie e comece a investir no exterior. Carol, mas eu não sei. Vai lá, vou deixar um link na descrição. Clica no link, não seja preguiçoso e preguiçosa. Abre a conta na Avenue. Gente, eu invisto pela Avenue, taxa zero pra investir. Você pode comprar frações desses ETFs com dólar, com 10 dólares, né, Catocha? Tá acessível pro brasileiro, plataforma em português pra você não se perder, meu amor. Você tá esperando o quê? Tá na hora de investir em grandes empresas. Certo, menino de origem, ainda ganhar dividendos em dólares. Então, por favor, primeiro link, porque eu já sei que você vai fazer isso. Primeiro link, clica lá e abre a sua conta na Avenue. Nosso próximo ETF é o VOO. O VOO, ou VOO, tanto faz, replica aí o índice S&P 500, das 500 maiores empresas aí dos Estados Unidos, gente. É um ETF muito comentado. Trouxe anotações aqui pra vocês. Olha só, na data de hoje tá sendo cotado a 378 dólares e 73 centos. Pagou um dividend yield em dólares de 1,42% aí nos últimos 12 meses. Tem uma taxa de administração de 0,03%. Investindo nesse ETF, você tá expondo a sua carteira aí as maiores empresas. Somente as maiores empresas aí dos Estados Unidos. Coloca na tela, por favor, Catochinha, as maiores posições. A gente tem aqui Apple gigantesca, Amazon, Facebook, Deep Morgan, que é gigante, Johnson & Johnson. Volta pra mim. Mais uma vez, meu amor. Tá simples, tá fácil. Abre essa conta no exterior, meu Deus do céu. A gente sabe que as bolsas americanas aí se recuperam mais rápido. Tem empresas gigantescas. Não é mais desculpa, Carol, mas eu não posso. 1 dólar, 10 dólares, faz isso pro seu bem, tá bom? Pro seu futuro. O nosso próximo ETF é o NOBL. Coloca aí NOBL. Esse ETF, ele seleciona empresas aí do índice SP500. E são empresas que pagaram dividendos, foram resilientes na crise da ETF NOBL. Também trouxe dados aqui pra vocês, meus amores. Olha só. Está sendo cotado a 91 dólares e 46 cents. Pagou o dividend yield aí nos últimos 12 meses de 2,44%. Ele tem uma taxa de administração de 0,35%. Coloca pra mim, Catochinho, por favor, esse gráfico mostrando aí. Olha só. As maiores empresas aí, as maiores posições, né, gente? Quando você investe nesse ETF. Deixa um pouquinho aí que é pro pessoal saber as empresas. O nosso próximo ETF é o VNQ, tá, gente? Esse é um ETF de REITs. O que são os REITs? São uma espécie de fundos imobiliários nos Estados Unidos. Então você investe em 171 REITs. E a gente também trouxe informações pra você, olha só. E está cotado hoje a 97 dólares e 20 cents. Pagou um dividend yield de 2,93% nos últimos 12 meses. ETF possui aí uma taxa de administração de 0,12%. Catochinho, coloca o gráfico na tela das maiores posições desse ETF. Olha lá o que a gente vê, né? American Tower, a gente vê aqui Chromecastle, Equinox. A gente vê aqui também Simon Property. Então a gente vê que tem grandes posições. E aí você vai me perguntar quais desses ETFs eu tenho e eu vou te contar. Eu tenho o VOO, esse VOO, o NOBL e também, inclusive, tenho esse ETF de REITs, VNQ. Próximo ETF é o VNQI. Cuidado, tem o I no final, que é um ETF também de REITs. Investe aí no setor imobiliário, mas excluindo as empresas dos Estados Unidos. E aí a gente trouxe também os dados pra vocês, vou aqui na minha colinha, está sendo cotado aí na data de hoje a 57,73 dólares. Pagou um dividend yield de 3,52% nos últimos 12 meses, lembrando, em dólares. Tem uma taxa de administração de 0,12%. Coloca na tela pra gente, Catochinho, o gráfico com as maiores posições. Olha aí o que a gente tem, né? Mitsui, Vanguard Cash, Mitsubishi, Goodman. Então tá aí as maiores empresas desse ETF. E agora vamos pro próximo? Próximo ETF é o SMH. Esse ETF, ele replica o índice MVIS, Semicondutor, tá gente? Então é uma maneira de você estar exposto aí a empresas de semicondutores expostas aí ao metal silício, que muita gente tem me perguntado também. Nós também trouxemos informações do SMH pra vocês. E tá sendo cotado hoje a 229,30 dólares. Pagou um dividend yield de 1,09% nos últimos 12 meses. Olha só, tem uma taxa de administração de 0,35%. Coloca no gráfico as maiores posições pra você estar aí na tela. Taiwan, semicondutores, né? NVIDIA, ASML, Intel. Então tem grandes empresas. Volta pra mim e muitos de vocês estavam me perguntando aí sobre esse metal silício. O nosso último ETF, não menos importante, é o SLV, tá bom, gente? É uma maneira dos investidores se exporem à prata que fica guardada aí nos cofres em Londres. Falei pra vocês que ficam guardada aí em cofre em Londres, é o metal mesmo. O metal fisicamente fica guardado lá em cofres em Londres. E muita gente, inclusive, investe nesse ETF porque quer se expor à prata. E a gente também trouxe informações pra vocês importantes. Olha só, né? Cotado na data de hoje a 26,15 dólares. Ele tem aí uma taxa de administração de 0,50%. Ou seja, você que quer se expor à prata, interessantíssimo esse ETF. E detalhe, pessoal, deixando claro aqui, antes de encerrar o vídeo, você não precisa, meu amor, ter 200, 300, 400 dólares. Você pode comprar frações, começa lá com 10, 20 dólares. Tá aí o link, a gente deixou pra você na descrição, tudo mastigadinho pra abrir sua conta na Avenue e começar. Tá fácil, tá simples e tá certo. Não tá, Catoche? Tá muito tranquilo. Tá tranquilo, é só querer, é só começar. Vamos deixar também pra você, meu amor, um card, um vídeo das empresas, das melhores empresas aí de tecnologia pra você investir no exterior. Dá uma conferida. Sai daqui, foi pro outro vídeo. Beleza? Comenta aqui embaixo comigo se você gostou desse vídeo, se vocês gostam desse tipo de vídeo que a gente traz mais. Comenta, tá? Compartilha, a gente tá aqui se falando. Vai lá. E se você gostou, compartilha com seus amigos. Certo? Um grande beijo de luz. Eu sempre falo e sempre vou falar. Vou ao Brasil. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.